Atalá Esporte de volta com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Confiança perdeu de 3 a 0 para o Esporte. O Estanciano também perdeu para o Itapirense. 3 a 2 foi o resultado. E amanhã, na segunda rodada, o Sergipe enfrenta o São Paulo. Já o Lagarto, o único sergipano que venceu na primeira rodada, pega o Atlético Goianiense. No domingo, o Estanciano pega o Fortaleza. E o Confiança enfrenta o time que é dono da casa, o São Carlos. Vocês estão conferindo aí os jogos, os horários, tudo direitinho na tela para vocês. Boa sorte aí, garotada. E vocês ficam sabendo dos resultados sempre aqui no Atalá Esporte.